Eis aqui, Vila de People, Macho Man, Homem Macho, e pensar que esse aqui de bigodão, esse aqui todo tal, são homossexuais, não tem nada contra homossexuais, mas o que é engraçado é, é contradição né, fala Macho Man, mas são homos, eis a capa no fundo da cidade de Nova York, eu tenho muitos amigos homossexuais, são excelentes pessoas, a MCA e o The Navy, também são sucessos desse grupo da época da discoteca, outra coisa que eu acho, eis o disco aqui, da MCA Vitor, vamos voltar aqui a capa, outra capa, que é a capa de dentro, eu prefiro um homossexual do que um homem violento, que bate mulher, que estrupa, que mata, prefiro, o ser humano,